Olá meus webes e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games Nesse vídeo pessoal, vim trazer um react pra vocês do trailer de GTA 2 lançado para o Playstation 1 ainda Bem antigão, bem antes do Vice City do San Andreas Eu não vi o trailer ainda, já tava mexendo aqui com os games e tal E achei interessante fazer um react Vendo aí primeira vez, na época do Playstation mesmo não cheguei a pegar esse jogo, não cheguei a jogar Então vai ser um negócio bem novo pra mim ainda E pra muita gente também, imagino que muita gente conhece aí o GTA San Andreas, GTA 5 Ouve-se muito falar desses games, mas no entanto não viu aí os primeiros GTA que surgiram lá no Playstation 1 ainda Então vamos lá Vamos começar aqui Carregando então né Rockstar Games Filmes ali Umas imagens reais Que eram bastante comuns na época do Playstation 1 Bacana Imagens reais Não sei se é de algum filme ou Algo que eles fizeram Para o trailer mesmo Se alguém souber escreva aí nos comentários E olha lá E aí 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 Gostei, gostei Essa GTA ficou até parecida com as vozes Que gritavam EA Donkey Kong Do Donkey Kong 64, achei bem interessante E era comum no Playstation No Playstation 1 eles colocaram Imagens reais Ou imagens de filmes, que nem foi o caso de Deixa eu ver se eu lembro de algum jogo aqui Da época 007 Tomorrow Never Dies Tomorrow Never Dies, isso Você jogava o jogo E você via algumas cenas do filme Porque foi um jogo que foi inspirado No filme, aí você via algumas cenas Do filme, cenas reais mesmo Não cenas reproduzidas para os videogames Como foram algumas cenas Por exemplo de GoldenEye 007, teve as cenas Do filme, só que os caras adaptaram Ao videogame Usando os gráficos do videogame, agora Nesse caso aqui do 007 Tomorrow Never Dies São as próprias cenas do Filme que eles colocaram No videogame ali, então ficou bastante Interessante, aí muitas vezes você Jogava Aí no final da missão, eu não lembro Se eram todas as missões, porque Faz muito tempo que eu joguei, depois eu acabei Não jogando de novo, né, depois da Emulação e tal E a gente Terminava a missão e ficava Aguardando ansiosamente aquelas Cenas que você via no filme Principalmente quem não tinha assistido o filme Ainda ficava mais ansioso ainda É, que ficava bastante interessante Então é isso aí Essa foi a reação, acho que a primeira reação Aqui do canal, o primeiro react De GTA 2, se você gostou Deixe um gostei aí Para eu saber se vocês gostaram Desse react Para que talvez eu possa Vir a fazer mais Beleza, então Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo E até mais Tchau 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 Tchau